Esse é meu rio, do Império Portela, Salguerimã Uma mulher linda, uma mulher sempre bela e inteligente Agora tem uma agência de casting, Márcia Dornelis Esse é meu rio Gente, esses olhos, foca nesses olhos dela aqui Porque é a cor do mar, né? Esses olhos encantam E planos, tá fazendo o que atualmente? Então, eu agora, eu tô há 18 anos já atuando no backstage Eu sou produtora, sou assessora e sou agente de artistas Eu tenho um casting de atores O qual eu represento com exclusividade de atores, improvisadores, apresentadores E do qual esse casting tem vários projetos Cada ator tem um projeto pessoal De apresentação pessoal, assim, como stand-up comedy Ou pocket show, ou então teatro mesmo Vários atores estão em cartazes Eu tenho contratos com a Record, com a Globo E esses atores são contratados pelas emissoras E fazem os trabalhos deles, normalmente, televisão, cinema, teatro, curtas A gente faz produção, né? Também, independente do agenciamento Eu faço produção de cinema, publicidade e videobooks Porque hoje em dia, um ator que não tem um videobook Ele não tem um cartão de visita, né? Então, quem quer fazer videobook Quem quer ser ator, tem que ter um videobook bacana Pra apresentar o trabalho, né? E a gente faz toda essa produção Hoje a tecnologia alcançou uma rapidez Que é, inclusive, até a gente fala de fotógrafos Que você tira uma foto aqui, todo mundo tem foto, tem celular E a coisa acontece quando você vê Você já tá envolvido naquela foto Exatamente, e hoje em dia também Essa assessoria minha, que é a assessoria de elenco Que eu chamo de comunicação integrada Porque você precisa ter uma comunicação digital Você tem que estar na internet Não tem como você estar fora desse contexto Então, hoje em dia, a palavra de ordem É você ter uma fanpage, um twitter E estar no instagram Nesses três mídias, simultaneamente Então, você dispara uma foto e todo mundo já tem alcance de tudo A mesma coisa é o videobook O ator faz um videobook, a gente joga no youtube E em instantes ele tá no youtube Compartilhando com o facebook, com o twitter, com o instagram E em cinco minutos você pode estar no mundo inteiro Isso é maravilhoso, né? Isso é tudo de bom, né, Marcia? Me dá um contato É, olha, eu sou MD Produções, hoje em dia, né? Então, se você quiser ver meu trabalho Você pode acessar o www.mdproducoins.com Sem br E o telefone 21 99 84 60 20 Quem quiser fazer contato Começar Como eu começo? Como é que começa? Essa pergunta que eu ouço Onde eu começo? Por onde eu começo? Você começa com uma boa consultoria Porque você precisa saber por onde realmente dá Como você deve dar o primeiro passo É, mas parece um coach, né? Exatamente Vai focando É, e o meu trabalho de videobook, por exemplo É um trabalho muito diferenciado que existe no mercado Porque eu tenho uns diretores que são do meu casting Atores que orientam o ator a fazer o texto desde o começo Ou seja, a primeira coisa, escolher um bom texto É um texto que tem que, né? Que o ator tem que dominar esse texto A escolha do texto é muito importante Você decidir aquilo que você quer atuar Depois dessa fase de escolher o texto É ensaiar bastante Você está realmente, tem um domínio sobre aquele texto, né? Eu faço todo esse trabalho personalizado O diretor acompanha o ator durante um mês São três ensaios antes da gravação Do dia da última semana, a gravação E no dia da gravação a gente realmente faz a cena acontecer Com toda a produção por trás Uma direção de arte, uma produção de arte Toda uma consultoria voltada para que o ator tenha a segurança De ter um domínio sobre esse texto Porque é importante Obrigada, Marcia Vamos invadir, Aldo Vai lá, beijo Esse é meu rio